Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei ao décimo episódio de Resident Evil Code Verônica. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou lá com o trecho agora, sim, eu vi pra onde eu tinha que ir, tá? E confesso que fiquei decepcionado. Por quê? Porque eu já passei por lá, trocentas vezes. E simplesmente não vi, tipo, simplesmente não vi o que tinha que fazer. Bom, mas enfim, pessoal, vamos lá. De quebra eu vou pegar também um troféu, certo? Pessoal, o troféu eu já peguei, então ele não vai mais aparecer. Mas assim que eu pegar de novo, assim que eu fizer a coisa certa, eu sinto pra vocês. Eita, mas vamos lá. A gente vai lá, pra aquela parte do balcão, pra gente upar a arma, tá ligado? É lá que eu tenho que ir. Daí, upando a arma, a gente vai ganhar o troféu arma pra valer. No caso, a gente vai upar a pistola do Chris. Portanto, pessoal, fica lá no 1F, tá? Pra quem não lembra. Digo, fica lá no B1F. É lá que a gente vai pegar o Clement A. E aí, entende, deixa, toma um café. Maravilha. Quando eu soube que era por aqui, olha, eu fiquei, no mínimo, no mínimo decepcionado, pessoal. Fiquei decepcionado. Foi bem aqui, olha que coisa ridícula, cara. Passei por aqui com pressa, tá ligado? E não me atentei aos mínimos detalhes. Ai, 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 que frustração. Tá aqui, ó. Bem aqui. O Clement A. Eu passei aqui, eu acho que umas três vezes, pessoal. E nada. Bom, pessoal, eu fiz agora uma rendiga melhor. E apareceu o troféu, uma arma pra valer, beleza? Agora a gente vai ter que combinar o Clement A com o Clement A, ou o Clement A com o Clement A, não importa. E combinar a Clement Mixtury com o Yugo Plat. E pegar o machado. Agora eu vou poder ir lá na porta da arena. Pois é. Pois é. Pois é, pois é, pessoal. Bem, vamos... Isso era o que eu podia ter feito no episódio passado. Mas, por um vacilo, acabei deixando pra esse aqui. Acontece, pessoal, acontece. Tá, primeira vez que eu jogo, então... Eu vou, eu vou me dar um desconto. Mas, porque eu fui burro, isso eu fui. Bem burro, inclusive. Bom, agora a gente vai lá avançar para a base da Antártica. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Porra! Calma aí, bicho! Ui! Peraí, filho! Ah, nossa! Isso aqui é um tentáculo forte. Morre, tentáculo! Porra, então! Morre aí, pô! Nossa Senhora! Que bicho forçudo! Bom, pessoal, agora vocês... Lembram, né? Onde... Que a gente passou por aqui com a Claire. Episódio 6 e 7. Bem. Eu vou refazer todos os espaços dela. Não, eu vou explorar todas as portas. Talvez com ele apareçam coisas diferentes. Aqui. Toma. Aí sim, eu dou o rádio 15. E bala de shotgun. Algo mais? É só isso. E o zumbi aqui, morre também? Morre zumbi. Ai, show, show, show. Tá, beleza. Aqui já vim pegar as coisas. Isso que eu acho que só a Clare vai poder pegar. Então eu vou botar no baú. Pra quando eu assumir o controle dela de novo, eu tenho isso aqui lá no baú. Bom, eu posso pegar agora? Aqui, ó. Essa porta aqui, ó. A gente não ia com a Clare, porque a gente não podia passar por aqui. Aqui, eu preciso do quê? Preciso do Crane Key. Tá. Então eu parti a primeira porta exclusiva do Chris. Bora. Eu sei. Ele está aqui? Eu sei. Mapa. Eu vou fugir? Pera. Corre, Cris. Corre, né, Cris? Porra. Tá louco? O Chris foi burro e foi pego de propósito pelo robô. Tá. Foi de propósito. Burra. Aqui tem um elevador que sobe. umaelha. Eu preciso tirar água. Beleza. Então, aqui depois. Tentar pôr esse elevador aqui. Vou tentar usar esse elevador aqui no centro. Tá. Só que um barril. Um tonel. Stings, alguma coisa Tá, agora deve ir pra cá Vou descer, maravilha Vou descer, maravilha Tive a day E agora eu vou voltar para a parte do Hunter e seguir pela outra porta. Errou? Não. Acertou. O Hunter feio. Tá, isso aqui é um elevador. Aqui é uma porta na frente. Bom, entrei. Entrei. Tá aberta. Tô entrando. Nem bati. Sai zumbi. Sai zumbi. Entrei aqui também. Perigo. Alta voltagem. Ah, um baú. Um maú... Maravilha. Ah, eu não inferiori isso aqui. Um baú... porque eu não quero isso aqui, pá, beleza, guardo isso aqui também, pistola, guardou, isso aqui guarda também, guarda também, vou pegar a Green Herb e a Red Herb, vou pegar também a Shotgun, e claro, as munições de Shotgun, é assim que eu vou, é assim que eu vou, é assim que eu vou pessoal, aqui comigo, pá, beleza, aqui equipa, beleza também, agora preparem esses zumbis, vocês vão morrer agora, antes aqui tem bala de Red Herb, vou pegar para não esquecer, é duas, né, isso, tranquilo, bom, agora, tô empolgado, eu vou pegar uma cerveja, deixa eu só matar os zumbis primeiro, batei dois? aqui eu fui pego, ui, sai zumbis, vamos ter! tem uma idéia, ele está preparado, ele sim, ele thumbinha lá, ele já ele Ok, rapaz, já está. Caralho! Uou, uou, uou. Bundo mole. O Samo, otário. Nossa, olha. Babaca. Azul, né? Ui, eu quero açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai fazer melhor fazer? e na porta e na porta eu quero eu deveria ter voltado para pegar a erva azul tô sendo ousado e vou para frente tá eu não posso vou ter que voltar para trás aqui ó na real eu posso ir por aqui eu não posso não bom então tenho que voltar não 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 E aí Agora eu vou voltar tudo de loura, pessoal Só peraí, pof Tchau, tchau Beleza, voltei Eu vou voltar pelo elevador Butterhunter, vem Otário Ué, sumiu Covarde Peraí, pessoal Tá, eu vou voltar pra parte do gelo aqui, pessoal Tchau 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 Você sabe o que é feio? Não, carinho. Aí, corre aí, pessoal. Eu fugi desse lugar, baby. Agora vamos pra cá. Vamos pra cá e vamos lá usar álcool e tampar o hand. Só vingando é por aqui. Ó, não, não, não. É aqui não. É na outra, isso, é na outra porta. Me engane, me enganei, povo. Acontece. Acho que é pra cá, ó. Sim, eu não me lembro. Tô chutando. Uma hora, certo. É, não é aqui. Então é na outra porta. A porta do elevador. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí, pessoal. Deixa eu vir aqui primeiro. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí. Peraí, pessoal. Peraí. Peraí, pessoal. 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 Eu sou Kate, beleza? Peraí, apertei o errado. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. 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 Dois ais e uma rainha. Um rei, quer dizer. Copas. Espadas. Dois ais. E um rei. E agora, qual que será? E aí, mas depois eu desculpo. Talvez no file com texto. Contém a informação. Mas para novo. Ué, daqui? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, agora eu vou voltar. Bom, pessoal, já são 40 minutos, agora eu vou reto para outra porta. Existem insetos feios. Herba aqui. Pega, 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 pega. Entrei. Oh, caralho, zumbi. Faxou. Caramba, caralho. Zumbi feio. Mal educado. Morre, feios. Aqui. Um faiu. O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a liberdade oi aqui três taxas você aqui só três você oi 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 no né em outro lugar Agora bora pra cá Trancado, tranquilo Aqui a Claire Também tranquilo Tá preso ou tá viva Trancado, trancado, trancado Eu acho que eu vou poder ir lá Naquela água, tá ligado? Agora que eu tenho... Enfim A Octa Socket, alguma coisa? E agora? Pra cá Isso Aqui, ó Não, não é aqui não, pessoal Bom, mas eu vou aproveitar aqui pra guardar A bala de Magma Que eu ainda não tenho a Magma Eu tenho que guardar a bala de Handiger Que eu não estou usando a Handiger Guardo isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui O resto eu deixo tudo Talvez aqui Não Portanto, bom Partiu retornar Pra parte do piso congelado Aquela que eu vou estimular aí embaixo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado do piso Vamos lá, vamos lá. Oh, está aí. E aí é aqui mesmo a água está drenando vou descer a escada pegar um item eu acho que é importante Desceu aqui tem só um item nada de inimigo O que será uma chave aí E aí é feio ridículo Toma de novo vem vem aqui trouxa otário Agora partiu usar a crânica aí Bom o laser voltou mais agora eu vou evitar o máximo você pegar um item E aí é aqui ó o chão vai descongelar E aí 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 Alex Alexia E aí 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 O cara foge, Cris. Foge, Cris. Fugir, né? Fugir. Bom, pessoal, agora eu vou precisar lá. Estamos com mais de 55 minutos. Então, é o seguinte, se tu curtiu o vídeo, não esqueça, claro, do like pra ajudar. Foi um episódio bem legal, mas apesar do começo lá, na princípio, na ilha, enfim, a parte aqui da base de Antártica foi bem nostálgica, vários, várias referências ao rei 1 clássico, também ao remake, né, pessoal, do rei 1. Nossa, pô, legal, curti bastante. E bem, agora, não sei, não sei. Acho que vou ter que matar a aranha no próximo episódio. Eu, de fato, não faço ideia. Ainda tem a crânia, não, a crânia eu já usei. Então, a crânia não vou mais... A crânia não vai mais ter uso. Eu já usei. E, bom, o resto eu desculpo no próximo episódio, pessoal. Por hoje é só. Valeu. Falou. E até a próxima, povo. Abra o baú. Pega aqui. Vamos pegar aqui uma... Uma erva, um mix de ervas. E também um que rebone. Eu vou levar a... Um lança-granadas, pra enfrentar a aranha. E não há shot. Taca fogo nela. Não, peraí. Na verdade, a arma tá com a crânia. Ah, só de rifle. É isso, pessoal. Eu sinto que o jogo tá acabando, hein. Fui. Tchau. Tchau.